Falar de violência, a gente tem que falar da violência que é antes da violência da arma, sabe? Porque senão você vai criminalizar uma pessoa que simplesmente ela já foi violentada uma vida inteira. Teve uma vez que eu tava usando um boneco que meu primo tinha feito quando ele saiu da cadeia. A gente voltou meu da igreja, aí a gente foi parado. Aí o policial foi super agressivo. E ficou esse boneco da cadeia, tipo, eu era criança mesmo. Hoje em dia eu posso andar desse jeito, sem documento, sem nada, que eu sei que eu não vou ser parado. Possivelmente o processo de mudança de estilo dele tava atrelado às violências que ele passava por vestir aquelas roupas. Essa camada de violência só vai se reciclando. E ela não vai ter fim enquanto a gente não tiver uma nova cultura de informação e uma cultura de entender o valor da nossa história. E aí E aí E aí E aí